Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, assim como Forza Horizon 4, Forza Horizon 2 também ganhou um hypezinho aí, tá? Todas as versões digitais que a gente encontrava na G2A, na Eneba e no Mercado Livre, teve uma queima de estoque que eu avisei no último evento sazonal e você vai entender por que agora. Pra quem não sabe, a loja do Xbox 360 fecha oficialmente hoje, tá? Dia 29 do set. O Xbox 360 que foi lançado em 2005, o rival aí do PS3, né? Que bombou com Forza Horizon e Forza Motorsport também, né? Do 360 era excelente. Até hoje o pessoal fala que o Forza Motorsport 4 é o melhor. Eu acredito que é por conta de nostalgia, tá? Eu gosto muito do Forza Motorsport 7. Comenta aí qual que é o seu Forza Motorsport favorito. Inclusive, a loja da Xbox 360, eu não sei se tem a promoção hoje ainda, tá rolando, né? Porque hoje é o último dia, né? Acredito que hoje ainda dá pra comprar aí, aproveitar as promoções da loja da Xbox 360. Só que lá não tem Horizon 1 e Horizon 2, né? Que já tinham saído. Só que eles estavam aí disponíveis pra galera comprar na Eneba, na internet, né? Porque algumas lojas gostam de segurar alguns códigos. Horizon 1 muito difícil você encontrar hoje, tá? Você só encontra a versão de mídia física. Como o Horizon 1 é retrocompatível, né? Muitos jogadores conseguem jogar aí no Xbox Series X, por exemplo. Só que se você nunca jogou Forza Horizon, mesmo você comprando o CD em português, quando você for instalar aí no seu console, você não vai conseguir jogar ele em português. Só se você jogou ele antes. Essa é a minha teoria, tá? Porque eu ganhei um CD do Horizon 1 do Canadá, totalmente em inglês, eu instalei ele, e o meu ficou em português. Porque eu tinha um Horizon 1 do 360 e do Xbox One. E o Forza Horizon 2, até ontem, tinha um monte de loja aí na internet vendendo, tá? Pelo que eu entendi, depois que a loja sair do Xbox 360, não tem como mais resgatar o código. É por isso que a galera tá correndo atrás do Horizon 2 aí, mas eu acredito que agora é difícil de achar. Muita gente fala que o Forza Horizon 2 do Xbox 360 é retrocompatível. A minha versão é do Xbox One, então eu consigo jogar no Series X e no Series S. Eu tenho o Horizon 1, o Horizon 2, o Horizon 3, eu tenho todos os Forza Horizon com as maiorias das DLCs. Todos têm expansão, versão digital, então eu consigo jogar em qualquer plataforma. Até o Xbox Series X eu consigo jogar o Horizon 1 e 2, só que eu não tenho o Series X. E mano, na Eneba e na G2A, tinha um monte de Forza Horizon 2, cara, e acabou tudo. Tava na casa de 80 a 100 reais. Eles venderam, queimaram o estoque, porque a loja vai fechar, então eu acredito que mesmo você tendo o código, não tem como resgatar mais. Agora a minha dúvida é se dá pra jogar ainda online no Xbox 360 ou não, né? Porque se a loja vai fechar, talvez o pessoal só vai conseguir fazer o modo campanha dos jogos. Lembrando, se você é novo no canal, aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo, tem lista de dicas do Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 aí, que o pessoal tá jogando muito, e Forza Motorsport também. Lembrando que mesmo com o fechamento da loja, assim como é no Forza Horizon também e outros jogos, todos os jogos que estão na sua conta vão ser seus, tá? Então você não vai perder seus jogos, só porque eles vão sair da loja, tá? E não vai ter mais loja do Xbox, ou porque o jogo não vai ser mais comercializado. O que tá na sua conta é seu, e você consegue instalar e jogar. O ponto negativo é que quem não teve a oportunidade de jogar um Forza Horizon 1, um Forza Horizon 2 aí, ou outros jogos também, né? Do Xbox 360, se você quiser comentar algum que você curte aí, pode ficar à vontade. Só vai poder jogar a versão de emulador, ou se você tem um Xbox Series X aí, né? Que ele tem a entrada de CD, e o jogo for retrocompatível, aí sim você consegue jogar o jogo. Pelo menos em modo off, né? O Horizon 1 e o 2, por exemplo, não tem mais servidor. Acredito que o 3 ainda tem, tem servidor ainda, tem um pessoal jogando online, mas o 1 e o 2 não tem. Mas eu acredito que vai ter esquemas aí, recursos pra galera jogar online. Tem uns esquemas que o pessoal faz aquele servidor, tipo um servidor local, só que aí dá um certo trabalhinho, mas eu acredito que no futuro o pessoal vai poder conectar esses jogos aí, e reviver eles, assim como o pessoal tá fazendo aí, com o The Crew, né? O pessoal conseguiu aí botar o jogo pra jogar com aqueles servidores, onde você entra na sala de alguma pessoa. Mas se essa pessoa sair, todo mundo vai cair, né? O servidor pertence a uma pessoa. Mas pelo menos assim, né? A galera consegue jogar online, você pode montar um lobbyzinho entre seus amigos e fazer um servidor próprio. Alguma coisa tá me dizendo, cara, que um dia essas contas que a galera tem cheia de jogos aí, vai ficar tipo NFT, e vai ter gente vendendo conta aí da Xbox por 20, 30 mil. Você vai rever. Eu tô desconfiado que conta de Xbox e Playstation um dia vai virar NFT, né? Principalmente pra quem não quer jogar em emulador, e quer jogar no console. Se a gente parar pra pensar, tem a galera aí que consegue jogar Gran Turismo 4 online no PC, cara. Need for Speed Underground 2, tem a galera aí que tá até falando pra mim jogar o Need for Speed World. Ou seja, dá pra reviver esses jogos aí nos emuladores. Mas meu sonho mesmo é o emulador de Xbox One, véi. Pensa, jogar um Horizon 2, Horizon 1 na nova geração aí, poder colocar em 4K. Aqueles ali, eles aguentam. Agora, a versão do Horizon 1 e do Horizon 2, dos 360, é fraquinho, na minha opinião, velho. Se você nunca jogou, recomendo, tá? E, mano, mudando pro Horizon 6, né? Que eu acredito que é bem difícil o lançamento dele esse ano agora. Mas como a gente tá se aproximando aí do evento da Gamescom, que a Xbox confirmou participação, vai ser um evento que vai ocorrer na Alemanha entre os dias 21 a 25 de agosto, tá? Anotem essas datas. Muitos jogadores, inclusive o pessoal da gringa aí, eu já tinha comentado há um mês atrás, estão acreditando que pode ser anunciado o Forza Horizon 6 nesse evento. Seria mais interessante, mano, do que esperar pra lançar no final do ano de 2026. A gente vê que no próximo update do Forza Horizon 5, a gente vai ter novas pistas e novos carros. O jogo ainda está em alta, assim como tava o Forza Horizon 4. Mas, mesmo assim, muitos jogadores acreditam que é mais interessante, inclusive eu acho mais interessante, lançar o Forza Horizon 6 no final desse ano. Muitos jogadores acreditam que o GTA não tem nada a ver, não vai influenciar. Eu acredito que sim, cara. Porque lá tem modos de corrida também, muita gente vai querer jogar. Mas se não for lançado esse ano, eu acredito que é lá no final do ano de 2026. O pessoal fala que não pode ser lançado por conta do Fable, né? Que é da Playground Games também, mas o Black Panther já mostrou que a equipe do Fable é muito grande, tá? E eles conseguem dividir a equipe pra fazer um Forza Horizon novo e fazer esse Fable também. Tem a galera que acha que não pode ser lançado um Forza Horizon 6 esse ano por conta do Forza Motorsport e sua péssima atuação. Mas como a Playground Games e a Turnitin são duas equipes totalmente separadas, inclusive são de continentes diferentes, eu acredito que independente do seu nível de proximidade, a Playground Games precisa de dinheiro. E a Microsoft não tá nem aí também, né? Se o Forza Motorsport se deu mal, a culpa é deles. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto que a gente tocou uma ideia aqui. Dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição, beleza? Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.